Então, pessoal do meu canal, mais uma vez aqui, Manu Clétion Baixa Nota, peço que se inscrevas no canal, se você ainda não é inscrito, compartilha o meu vídeo nas tuas redes sociais, deixa o like, comentários e vamos aqui falar sobre vídeos. Então, eu sei que eu estou um pouco ausente, eu sei que vocês já deram conta disso, estou um pouco ausente sim, mas não estou ausente porque desisti de fazer vídeos no YouTube, não, não é isso, é que simplesmente o tempo aqui está muito, mas mesmo muito mal, tem chovido muito esses dias, tem chovido muito, o tempo tem que estar assim, é pá, mal mesmo, até esse fim de semana, eu quis sair, mas eu não pude sair por causa do, é pá, do tempo, estava muito chuvoso, não sei o que, muito vento, é pá, teve umas tempestades aí pequenas e não sei o que, mas já, e não só, eu também trabalho, como muitos, acho que não me diga a maior parte de vocês que estão aqui no meu canal, mas alguns sabem disso, eu trabalho, e é pá, eu, se por vezes eu estou assim, de segunda a sexta, ou assim, quatro dias, ou sem postar, é por causa do trabalho, porque eu tenho o meu trabalho, é onde eu tiro o meu dinheiro para me sustentar aqui, pagar a casa e não sei o que, porque é pá, no YouTube, ainda estamos a fazer mil vídeos aí, é pá, atingir aí as metas que nós temos, nós devemos atingir, para que o YouTube comece a nos pagar, mas por enquanto, a gente vai fazer vídeos aí, para atingir as nossas metas, é pá, para o canal crescer e tudo vai ficar uma maravilha, mas já, pessoal, não, 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 não pensem que eu desistir do meu canal, mais uma vez eu vos digo, não, não desisti do meu canal, não, Simplesmente não tenho como esse dia estar a fazer vídeos maneiros para vocês Por causa do tempo que eu tenho que sair para me divertir Eu não vou só sair assim, fazer um vlog normal E está a chover e a câmera está para montar E eu não estou conseguindo gravar em condições E vocês também a ver os vídeos assim não vão ficar felizes com isso Então, espero que tenham um pouco de paciência aí Fiquem no canal Agradeço muito as pessoas que estão inscritas aqui no canal Agradeço pelo suporte Eu peço que vocês continuem a partilhar o meu vídeo nas vossas redes sociais Com os amigos É pá, divulguem aí o meu vídeo E estejam atentos ao próximo vídeo Virá, ainda este fim de semana Eu estou para postar um vídeo maneiro A sair um pouco, a me divertir É pá, mostrar um pouco aí em Miami E essas coisas aí Como vocês vão ver Mas por agora é pá, o tempo ainda está assim um pouco gato Mas já família Mais uma vez eu vos peço Se inscrevam no canal, deixem o like Ativem o sininho Para que o YouTube notifique que não O Manucleto fez o vídeo hoje Esse é o vídeo Porque se vocês não ativarem o sininho O YouTube não vai me deixar a notificação Ele não vai me identificar Quer dizer que não O Manucleto, é pá, fez o vídeo O vídeo é esse Não, então façam isso Deixem aí o like Ativem o sininho Se inscrevam no canal E é pá E ficamos por aqui, tá? E aí E aí E aí E aí E aí E aí